O Flamengo pretende enviar uma proposta de 10 milhões de euros ou 55 milhões de reais ao Santos para ter o atacante Ângelo. As negociações estão sendo conduzidas por Bruno Sprindle. Vitor Pereira autorizou a contratação. E a atualização importante do mercado da bola também, o Flamengo tem mostrado interesse no centro-avante uruguaio Edinson Cavani, de 35 anos, atualmente jogando pelo Valencia e com passagens pelo PSG. O clube carioca fez uma proposta para tentar contratá-lo e o jogador já expressou seu interesse em atuar no Brasil. Edinson Cavani é conhecido por ser um atacante letal, com grande habilidade na finalização e forte presença na área adversária. O Flamengo acredita que ele seria uma grande adição ao seu ataque e poderia ajudar a equipe a alcançar seus objetivos na temporada. A proposta feita pelo Flamengo ainda está sendo avaliada pelo Valencia e pelo próprio Cavani. O jogador tem diversas opções e transferências aí, então a negociação ainda não está garantida. De qualquer forma, o Flamengo está confiante em sua capacidade de contratar Cavani e acredita que ele seria um grande reforço para o time. A torcida flamenguista espera ansiosamente por dúvidas sobre esta negociação. E aí, torcedor Robro Negro, você aprova a contratação de Cavani? É um bom reforço para o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários, no mais eu me despeço por aqui. E já deixa um vai-mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Até o próximo vídeo, canal redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão malvadão! Tchau! 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 Tchau.